Pessoal, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou fazer aqui um vídeo de baliza aqui, tá? Dando dicas aqui, tá? De forma mecânica e dando referência, tá? Para vocês não errarem o giro do volante na baliza de dois pontos, tá pessoal? Então eu vou dar essa dica aqui, tá? Desde já eu conto com a ajuda aí do meu aluno João. Desde já agradeço aí, João. Valeu, João. Obrigadão aí pelo apoio aí no canal aí. Pessoal, João tá no primeiro dia de aula aqui, de baliza. João nunca dirigiu. Então eu dei essas dicas para ele aqui, tem ajudado bastante, tá? O desempenho dele, tá? Para ele não errar o giro do volante. Daqui para frente ele só vai aprimorando, não é isso, João? Isso. Então antes de fazer a baliza com o João, pessoal, tá? Primeiro dia, sempre faço com os alunos, eu trabalhei o controle de pedais, não foi, João? A gente fez um exercício, né? Para você achar o ponto da embreagem, trabalhar com a velocidade certa na baliza, ter total controle dos pedais na baliza. Depois eu vou até fazer um vídeo com calma aí separado aí, para o pessoal pegar também esse controle de pedais. Mas ele está controlando a embreagem muito bem. Isso é muito importante, uma das coisas mais importantes que o aluno precisa na baliza. Mas hoje aqui a proposta é você dar uma dica aqui, né? No giro do volante, na baliza de dois pontos. Porque na prova o aluno fica nervoso, né? Ele pode dar um branco lá. Então vocês vão ter essa referência aqui que eu vou passar para vocês, que é super fácil, tá, pessoal? Mas antes eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá, pessoal? Na baliza, tá? Eu vou passar aqui agora, tá? De dois pontos. Ou você vai jogar... Vocês vão fazer três giros de volante, pessoal. Ou você vai dar todo para a direita, né, João? Joga aí para o pessoal ver, ó. Ó. Certo? Jogou tudo, afrouxa um pouquinho, tá? A dica é sempre ir até o final para não ter a certeza que o volante foi todo mesmo. Ou vai jogar todo para a esquerda, ó. O costor, a flocha, tá vendo? Ou vocês vão acertar a direção, que é uma volta e meia, ó. Agora ele acertou aqui, agora. Tem instrutor que fala que é duas voltas, tá? Aí ele já tem referência dele aqui também, então... São esses, basicamente, tá? Eu uso esses três giros do volante, tá bom? Só para vocês entenderem, tá? Na minha baliza de dois pontos aqui, que eu vou fazer para vocês agora. Vocês sempre vão dar quatro giros no volante para entrar. Não é isso, João? Eu falei isso para você. Quatro giros. E quantos giros para sair, João? Mais quatro. Quatro para sair também. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Então a gente usa sempre esses quatro giros. E eu vou mostrar para vocês que se vocês não errarem o primeiro giro, os demais vai ficar muito mais fácil, tá? Mas aí eu vou dar uma referência aqui para ajudar vocês nesse primeiro giro aqui para vocês não errarem. E o restante eu vou mostrando aqui na prática para vocês entenderem. Melhor. Então eu vou mostrar para o pessoal, João? Vamos. Então vamos lá. Só um minutinho, João. Pessoal, o João já está fazendo. Mas eu vou sinalizar, tá, João? Para o pessoal entender com calma, tá? Como a gente vai fazer a baliza, que a gente aqui, eu já falei com ele, eu gosto de seguir sempre uma ordem, seguir sempre uma sequência. Tá? Até a folga do volante, né, João? Já estou te dando a folga certinha para você não afrouxar demais, para você não afrouxar demais. Então eu vou dar um passo a passo aqui para o João, só para facilitar o entendimento de vocês, tá? Mas a proposta aqui é vocês entenderem essa dica aqui do giro do volante. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. A primeira coisa que o João vai fazer, pessoal, ele vai afundar a embreagem, né, João? Vai dar a seta para a direita, que está entrando, tá? Passar a primeira marcha, liberar o freio de mão, até apagar a luz do painel, né, João? E por último ele vai olhar para fora e o retrovisor também, ó. Tá vendo, ó, como que ele olhou. Agora, pessoal, ele vai fazer aquele controle de embreagem, tá? Só um minutinho, João. Que eu expliquei para vocês. Ele vai bem devagar, tá, João? Pode ir com calma. Quando ele marcar o ponto eu vou mostrar, mas a proposta aqui é mostrar para vocês, tá, a dica aqui do giro do volante. Para vocês não errarem nunca mais aqui o giro do volante na bariza. É uma dica bem fácil, tá, pessoal? Então vamos lá, João. Pode ir com calma. Quando ele marcar o ponto dele aqui eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Já está olhando para trás. Eu vou mostrar para vocês aqui quando ele marcar. Tá olhando? Marcou, João? Só um minutinho, tá? Aqui, pessoal, ele marcou, tá vendo? Essa baliza da... Primeira baliza aqui da frente, aqui, tá vendo? Na adesiva aqui da GM, aqui. Na porta de trás do banco do carro. Não tem erro, tá? É muito importante vocês marcarem certinho essa marcação, tá? Se esconder, entrar afastado, se enxergar demais, o carro pode queimar a faixa. Falo sempre isso, né, João? Eu falei no primeiro dia para ele ser bem detalhista. Então tá certinho, tá? E para o João falar das duas dicas que eu dei para ele. Ele está seguindo, ele está dando super certo. Qual é a dica, João? Fala aí. A primeira dica para entrar é girar o volante para o lado da seta, que está armado, ou para o lado do instrutor, né, ou do apalhador. Isso aí. Então, viu, pessoal? Aqui a seta, ó. A seta está armada para a direita, não é isso, João? Sim. A dica é essa, pessoal. Joga o volante. Ou você joga o volante para o mesmo lado da seta, tá vendo? Na entrada, ó. Ou para o lado do examinador, que na prova quem vai estar do seu lado é o examinador. Então vocês pegaram essa dica aí, vocês não vão errar. Né, João? Eu gosto de trabalhar com jogar o volante para o lado do examinador, para o lado do instrutor, quando vocês estiverem treinando. Não tem erro, tá? Se fizerem isso, não vai dar erro. Jogar todo o volante. Ou para o lado, o mesmo lado da seta, ou para o lado do examinador, né, ou do instrutor. Então, feito isso, essa é uma das dicas, tá? Que é o primeiro giro. Como eu falei, se não errar esse giro, os outros vão ficar mais tranquilos. Vou mostrar para vocês na prática. Pode jogar, João. Então ele está jogando ali para o mesmo lado da seta e para o mesmo lado do examinador. A seta desarmou, João? Não. Então, pessoal, não desarmou por quê? Tá? Vou explicar para vocês também, que eu sei que tem muitos alunos que não sabem. Quando você joga o volante para o mesmo lado da seta, ela não desarma, tá? Só desarma quando vocês jogam para o lado contrário da seta. Então fica aí mais uma dica também, tá? Então, não desarmou porque ele jogou para o mesmo lado do examinador. Mas vocês sempre conferem, tá bom? Agora, pessoal, ele está na primeira, ele vai jogar a ré, né, João? Já jogou o volante. Agora sempre jogar o volante primeiro. Levantou a alavanca, vai jogar a ré. E vai olhar para fora agora, pessoal. Tá vendo? Sempre conferindo tudo antes. Vamos fazer a segunda marcação, João? Com calma. E vamos dar a dica depois para o pessoal. Beleza? Pode ir com calma, tá? Olhando o retrovisor interno, pessoal. Que agora ele vai olhar o interno. Não olhem mais para lugar nenhum. Para não perder de vista as balizas. Marcou, João? Então, pessoal, vou mostrar aqui, tá? Para vocês entenderem. Essa baliza, como eu falei, é de dois pontos. Vou mostrar a marcação dele, tá? Pessoal, aqui ele marcou, tá? É aquela terceira baliza lá de trás. No cantinho aqui do encosto do banco, atrás da cabeça dele, ó. Essa é a segunda marcação dele aqui. Tá? Aquela baliza lá de trás, aqui no encosto. Beleza? Agora vamos para o giro do volante aqui. Esse é o segundo giro do volante, né, João? O primeiro você já deu, tá? Só para fazer uma contagem, pessoal. João, joga o volante para o lado direito. Para mim. Vai mais? Não. Então, pessoal, aqui a dica é essa, tá vendo? Não vai mais para um lado, tem que ser para o... Para o outro lado. Então, não tem como errar. Você jogou o volante para um lado, não vai mais. É para o outro. Se você jogou e o volante correu, é porque você está no caminho certo. Então, aqui a gente vai jogar para o todo, para o outro lado, tá vendo? Pode jogar, João. Então, ele jogou todo para a esquerda. Por que ele está jogando todo? Ele não vai acertar o jogo. Primeiro que o carro dele não está alinhado ainda. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Que acertar a direção é só quando o carro está alinhado, não é isso, João? Dentro da vaga ou do lado de fora. Então, ele jogou todo buscando uma lógica. Que a frente do carro agora vai puxar para dentro da vaga. Que a traseira já está dentro da vaga já. Só falta a frente entrar, não é isso, João? Sim, sim. Agora, o João, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai confirmar a seta ali para a direita, que já deu, né, João? A seta desarmou, ele já confirmou, confirma. A ré está certinha, ó. Baixa a ré. E ele vai olhar para fora mais uma vez, tá, pessoal? Por último, é sempre a olhada, tá? Então, olhou para fora. Agora, ele vai olhar o retrovisor interno para não encostar lá atrás, tá? E ganhar espaço para entrar na frente. E vai olhar para frente também, tá, João? Quando tiver espaço. Então, esse é o segundo giro do volante. Então, vamos lá, João. Pode continuar. Beleza, pessoal. Então, aqui o João já ganhou espaço dele, né, João? Tá bom. Se você olhar para frente, você vê espaço para acertar, João? Vejo. Então, pessoal, quando você estiver dando ré na baliza, sempre ache espaço na frente, tá? Eu não costumo alinhar o carro de ré, tá? Nesse situação, no meu caso, não. Se o meu carro ficaria retinho, só acertaria a direção, né? Como eu falei que o carro reto acerta. Só que o nosso carro, a gente não acerta na ré, senão a gente vai encostar lá atrás, né, isso, João? Isso. A gente tem que acertar na frente, tá? A frente do carro ainda está em diagonal. Então, agora ele vai fazer o terceiro giro do volante. Eu vou mostrar para vocês também que não tem como errar. Violante, ô, João, o volante vai para a esquerda? Não. Não. Então só pode ser para? Direita. Direita. Todo ou acerta, João? Todo. Todo porque o teu carro não está? Está em diagonal. Está em diagonal. Alinhado. Isso. Então joga todo, até não ir mais. Ah, pessoal, sempre encosta até o final para não ter erro. Agora, freio o carro, João. Vamos jogar a primeira marcha. Não podemos esquecer de tirar para a primeira e vamos olhar para fora por último, tá? Sempre criando o hábito de olhar para fora e retrovisor, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai acertar a frente, tá? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Está alinhadinho, João? Sim. Beleza, agora você já deu três giros no volante, não é isso, João? Agora vamos entender aqui o giro do volante. Pessoal, olha só. O teu carro está reto, João, dentro da vaga? Foi o que eu falei no começo, né? Só acerta o jogo quando o carro está reto. Então se o carro dele está reto, ele vai acertar a direção. Vamos fazer pausadamente, que aí sim, ele vai dar uma volta e meia no volante. Vai, João. Está vendo? Meia e mais uma inteira. Aí, tá? Vai botar no ponto morto e vai puxar o freio de mão para poder acabar o tempo, João. Tá? Tem que fazer isso para acabar o tempo de você. O seu tempo na baliza acaba quando você bota no ponto morto, puxa o freio de mão e desliga a seta. Tá? Aí o examinador de fora vai ver se o teu carro está certinho e ele que vai pedir para você tirar o carro da vaga. Não desliga o carro, né? Lembra? Não falei não. Desliga o carro. Então aqui, pessoal, você usou quantos giros do volante, João? Quatro. Quatro para entrar, né? Então seguindo essa sequência, né? Não teve erro, né, João? Gravou bem, não foi? Então a entrada, pessoal, viu que as dicas são simples, são fáceis. Primeiro giro do volante, só recapitulando. Joga o volante ou para o lado do examinador ou do instrutor. Está sempre, tá? Quando marca a primeira marcação ou para o lado mesmo, o lado da seta para entrar. Beleza? Agora eu vou mostrar a saída, tá? Aqui, pessoal, na saída também eu gosto de dar o volante para a direita. Uma, para facilitar a saída, tá? E para quando ele chegar lá atrás também ele não ter como errar o giro do volante. Eu vou mostrar para vocês, tá? Porque se eu dou todo, na hora de sair também não vai para um lado, ele vai... Não tem como errar o giro do volante na hora de bicar o carro para o meio. Da rua, na saída. Então vamos lá, pessoal. O examinador mandou tirar o carro da vaga. Respira, né? Aqui eu vou dar a dica do volante logo para vocês entenderem. A seta para sair é para onde, João? Para a esquerda. Para a esquerda. Qual a dica que eu te dei do giro do volante aqui? Para sair é para o lado contrário da seta. Isso. Essa primeira dica é a segunda. É... A segunda eu já esqueci. É para o lado do examinador. Isso. Lembrou. Viu, pessoal? Pessoal, dá um desconto. Ele está no primeiro dia. Está fazendo um vídeo aqui também. Às vezes, né? Fica um pouco mais pensativo. Mas é isso aí. É a mesma dica, né? Da entrada, né? Para o lado do examinador. Só que se ele for seguir pela seta, para o lado... Então, na saída, se ele ligar... Se você liga a seta antes, pessoal, tá? É só você jogar o volante para o lado contrário da seta. Ou você jogar para o lado do... Avaliador. Avaliador. Então, para mim, pessoal, a dica mais forte aqui é você jogar sempre para o lado do examinador, tá? Tem a dica da seta aqui. Eu gosto de usar com meus alunos. Tá? O primeiro giro na hora de entrar para o lado do examinador. E o primeiro giro na hora de sair para o lado do examinador também. Então, a gente vai jogar para o lado do examinador o volante. E depois a gente vai fazer a sequência, tá vendo? Tá? Doutor, na seta aqui só como referência. Para vocês entenderem também e terem mais uma opção de referência aqui, tá? Na saída. Então, jogou o volante para o lado do examinador, não vai ter erro. Deu branco? Sabe que antes de movimentar o carro para sair, para o lado do examinador. Isso, se o seu instrutor pede você para girar o volante para o lado direito, tá, pessoal? Tá? Então, é sempre para o lado do examinador. Aí, Alex, meu instrutor pede para dar só uma volta. Então, dá uma volta para o lado do examinador. Tá? Lembrando que o giro é para o lado do examinador. Então, agora a gente vai fazer uma sequência. Fundo embreagem, seta para a esquerda, que está saindo, né, João? Marcha ré. Devagar. Repete de novo a marcha, João. Mais devagarzinho, para não arranhar muito. Não arranha nada, né? Isso. Agora, libera o freio de mão. Segura o pedal do freio. Agora, por último, olha para fora. Então, aqui, pessoal, quando ele jogar o volante todo, ele já não tem como errar na saída. Vai soltar devagarzinho agora, João. Olhando o retrovisor interno. E quando achar o espaço na frente também, ele vai entender que já dá para sair e vai parar. Então, ele tem que sempre dar uma olhada para frente, tá, João? Porque eu freio o carro e olha para frente. Freio o carro. Agora, olha para frente. Dá para sair? Tá. Então, freio o carro. Tá? Uma distância boa aqui. Então, é isso. Agora, João, não tem como errar o giro, né, João? Joga para a direita. Tá indo, não tá? É porque é para o lado certo. Se não fosse, porque era para o outro lado. Então, ele está jogando para a esquerda. Não tem como errar esse giro, tá vendo, pessoal? Por isso que é bom quando você sai dando a volta para a direita também. Não tem como errar. Porque já entende que o volante não vai mais para um lado, só vai para o outro. Então, essa é a próxima dica. Então, aqui, ele já está dando o segundo giro do volante na saída. Vai tirar da ré. Para não encostar lá atrás. Já jogou o volante. Vai tirar da ré. Vai jogar a primeira. E, por último, essa é a olhada mais importante na saída. Olhou para fora, olhou o retrovisor. Aqui, pessoal, a gente olha bem para fora mesmo e puxa o corpo um pouquinho para frente. Porque quem avalia a olhada aqui no Rio de Janeiro é o examinador de fora. Então, ele precisa ver o seu rosto, tá? Quando você puxar. Por isso que eu peço para puxar a cabeça um pouco para frente ali. Ok? Agora, a gente vai marcar a baliza da ponta no meio da porta, né, João? Então, vamos lá. E depois a gente vai fazer o terceiro giro do volante. Vou marcar aqui e vou mostrar para vocês. Marcou, João? Vou mostrar para o pessoal. Pessoal, ele marcou essa baliza da ponta aqui, ó. Está no meio da porta. Não tem erro. Essa marcação é para o carro nem ficar afastado quando você está acionando ali lá fora. E nem pôr lá, dar o ponto de encostar naquela baliza ali, tá? Se não, o aluno, ele é reprovado. Se encostar na baliza, encostar na faixa que fica ali do lado, tá ok? Agora, vamos entrar o giro do volante, né, João? Ele vai mais para a esquerda? Não. Então, só pode ser para? Isso. Isso. Todo ou acerta, João? Todo? Todo. Isso aí, pessoal. Todo porque o carro dele não está alinhado ainda. Seta para a esquerda, que desarmou. Nesse momento, tem que ter atenção. E olhar para fora. Está vendo? E o retrovisor. Ali não tem como o examinador de fora não ver que ele olhou. Então, vamos lá. Agora, vamos acertar o carro aqui fora. Deixar o carro reto. Está indo devagar. Mais um pouquinho. Até o carro ficar retinho. Normalmente, é... Vê as três balizas lá de trás. Está só olhando aquele retrovisor direito ali, ó. Tá? Essa dica é muito boa. Corredor livre. Agora, João, vamos para o último giro do volante. Já deu três giros na saída, não foi? Então, vamos lá. O teu carro está reto, João? Tá. Então, o João já entende que o carro dele é reto. Então, você precisa fazer o quê com o volante, João? Um giro e meio. Um giro e meio. Para alinhar a direção, né, João? Então, vamos lá. Pronto. Agora, estaciona o carro. Ponto morto. E freio de mão. Tá? De liga a seda. Pessoal, por que a gente estaciona o carro na saída? Porque aqui no Rio de Janeiro, você tem que pegar o segundo examinador para entrar no carro. Entendeu? O examinador não pode entrar no carro com freio de mão abaixado, né? Que nem com o carro em marcha. Porque existe um risco de escapulir embreagem ali e causar um acidente. Por isso que quando o motorista está parado para pegar alguém, principalmente quem pega aplicativo, ouve, essas coisas, né? O motorista, ele tem sempre que antes de pegar o passageiro, o carro está assim, no ponto morto, no freio de mão. Para quê? Para não causar um acidente para o passageiro. Tá? Então, é. E essa é uma medida de segurança. Tá ok? Tá? Então, agora ele fez esse procedimento. Não desligou o carro, né, João? Não. Porque na prova não desliga o carro, porque o segundo examinador vai entrar aqui atrás agora. Então, pessoal, aqui eu fiz um passo a passo aqui. Dando uma dica aqui para vocês não errar o giro do volante na baliza de dois pontos. É uma baliza super fácil. É a mais fácil que tem. É a mais difícil de confundir o giro do volante. Mas se você errar aquele primeiro giro do volante, pessoal, aí complica tudo. Então, na prova, como eu falei, o aluno acaba ficando um pouco nervoso. Tá? E pode acontecer dele errar esse giro por conta do nervosismo. Aqui a gente está dando uma referência, tá? Para você não errar o giro do volante. Então, primeiro giro, a primeira marcação, lado do examinador, né? E dê a dica aí do mesmo lado da certa. Já para sair também, ao lado do examinador, antes de dar ré para sair, E para o lado contrário da certa, tá? Eu oriento, né? Buscar essa dica aí do lado do examinador, que é bem top. Para vocês não terem erro na prova. Então, desde já, né? Desejo todo sucesso a vocês que estão treinando, que estão aprendendo a baliza. Tá? Vão com calma. Muita calma, tem que ter paciência, que vai dar tudo certo, pessoal. Então, sucesso para vocês no treino, na prova, tá? Que vai dar tudo certo. E desde já, eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, tá? Ativa todas as notificações, pessoal. Para toda vez que eu colocar um vídeo, vocês receberem de primeira mão, tá? Porque a proposta aqui é sempre buscar o máximo de aprovação, hein, tá? Desde já agradeço a vocês que estão passando e estão comentando aí no canal. Isso reforça muito e ajuda bastante. Beleza, pessoal? Então, João, desde já agradeço aí, ajuda aí no canal. Então, o primeiro dia de baliza tá bem pra caramba, cara. Daqui pra frente é só aprimorar, né? E é isso. Na próxima aula, eu acredito que você já não vai estar errando mais nada, não é isso? É, eu entendo. Ele já tá fazendo a baliza até sozinho, pessoal, dentro do carro. Então, parabéns aí pelo teu desenvolvimento aí nos treinem. Falou? Então, sucesso a todos, um abraço e até o próximo vídeo. Dá um joinha, João, pessoal. Valeu. Valeu.